Oi, oi meus amores, começando mais um vídeo para o nosso canal, né gente, graças a Deus e o vídeo de hoje eu vou estar aí arrumando esses cabelos que tá a pior fiura, né, tá pedindo socorro, né gente, então gente, eu vou estar pranchando ele aí, tá, e quero que vocês vejam comigo, né gente, eu vou estar dividindo meus cabelos aí, viu, dividir ele direitinho para a gente pranchar ele. Tchau. 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 mesmo assim, gostoso de pegar, de alisar, de passar os dedos, descer os dedos assim, olha, tá vendo? Nem deixou, tá vendo? Tá bem mesmo, tá? E o segredo, tem lavado, tá? E hidratar com creme mesmo de hidratação que você usa pra hidratar mesmo da escala e pentear. E aí, deixei secar naturalmente, não quis escovar, tá? E lavei foi ontem, viu gente? De noite. E aí, vim pranchando ele. Então, meus amores, esse foi o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, compartilhe, tá gente? Que é muito importante pro canal, deixe seu comentário que eu prometo que eu vou lhe dar um coraçãozinho e vou responder também que eu gosto, tá gente? E é isso, meus amores, gente, deu uma diferença, viu? Mas nunca prestei esse cabelo, sem mentira nenhuma. E é isso, gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser nos permitir. Fiquei com meus cabelos, né gente, negros e bye bye. Tchau, tchau.